Mesmo com a lei federal, as pessoas cegas com o cão guia ainda sofrem com transtornos diários para circularem pela cidade. A professora especializada em deficiência visual, Ethel Rosenfeld, teve participação direta na criação da lei do cão guia. Ela veio a primeira semana de acessibilidade da PUC-Rio para falar sobre essa questão. Ethel, como é o processo de seleção dos cachorros para ser um cão guia? Obrigada pelo convite da entrevista, cumprimento a todos que estão nos assistindo. O processo de seleção é feito por um especialista na área, que vai ser a pessoa que vai treinar o cão. Ele vai numa ninhada e observa primeiro a questão de timidez, de coragem, de medo. Então, o cão que apresentar algumas características negativas, já se sabe que não vai dar para ser um bom guia. E a outra questão é de saúde. Faz-se alguns exames de saúde e mais adiante, não quando eles são novinhos com três meses, mais adiante se faz um exame para ver a displasia deles, que isso é na questão da parte traseira do animal, que costuma dar muito em labrador displasia e eles perdem as forças nas patas traseiras. É assim que se dá a seleção. Sim, e o seu cão, o Cisa, ele é de Nova York e você mora no Rio de Janeiro. Como foi a adaptação dele na cidade? Foi um pouquinho complicada, porque em Nova York a cidade é limpa, não tem sujeira no chão, não tem mendigo deitado no meio da rua, não tem orelhão solto, é tudo dentro de cabine. E aqui não tem obstáculos aéreos, como os orelhões, as lixeiras, a caixa de correio. E o cão guia não está acostumado a ver um obstáculo embaixo, como se fosse um poste, que a bengala detectaria, mas ele não olha para cima para ver obstáculo aéreo. Então isso tudo ele aprende. E como é que a gente ensina isso para o cão? Na hora que comete-se o erro, se eu der a cabeçada, qualquer coisa assim, eu tenho que mandar ele parar, faço meia volta, eu caminho oito passos para trás e antes disso, aliás, eu bato com a mão no obstáculo, bato, 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 bato e digo no, 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 para ele entender que aquilo é ruim para nós e não ele que está ruim. Aí a gente vai fazer de novo a tentativa. Se de novo ele errar e eu der a cabeçada, novamente eu bato no objeto e volto. E a minha maior dificuldade, desde a primeira vez com o Jem e agora com o Cisa, é para bater em mendigo. Como é que eu vou desviar de mendigo? E geralmente perto de um mendigo tem sempre uma quentinha de comida que atrai o animal e tem sempre um cachorrinho também. Então eu tive que realmente usar de um artifício, contratei um adestrador comum, ele colocava na guia do Cisa, em vez de ser uma guia assim, desse tipo, uma guia longa de tecido, bem longa, e o cara ia lá atrás de mim. Quando ele via que eu ia me aproximar do mendigo, antes do Cisa de cheirar o mendigo, ele me gritava, comunidade, foi um código que nós criamos. E aí eu dava o tranco e dizia, no, aí ele já sabia que era para não mexer. E assim foi que eu consegui vencer esse maior obstáculo que era dos mendigos. E como uma pessoa cega pode fazer para conseguir ter um cão guia também? Bom, hoje no Brasil já existem também alguns caminhos. Existe o Instituto Cão Guia Brasil, que é onde a Camila, a outra palestrante de hoje conseguiu o cão dela, entrando na internet, é o Instituto Cão Guia Brasil, para ver, tem a instituição Iris em São Paulo, que tem outro programa também, que leva as pessoas cegas aos Estados Unidos e traz com os cães de lá. E tem uma instituição em Joinville, que eu não me lembro o nome, mas existe. Então, no Brasil, nós já temos três caminhos, assim, oficiais. Fora o que o governo está dizendo que vai implantar, cinco grandes polos de treinamento de cão guia, mas ainda não estão implantados. Agora, eu recomendo, para quem tiver o mínimo de domínio do inglês, se candidatar na escola americana, onde eu fiz o meu treinamento, que é integralmente grátis, você fica 25 dias em treinamento, você traz o cão grátis e é tudo maravilhoso. E é uma experiência muito bacana para uma pessoa cega, morar fora do país e numa instituição tão avançada como aquela. Obrigada, Ethel. Obrigada. 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 E aí Obrigado.